Música Sou Jefferson, secretário nacional da juventude do PT. Quero dialogar com você, pré-candidato, pré-candidata prefeita, prefeita, pré-candidata vereador e a vereadora. No Brasil, a juventude vive um contexto de bônus demográfico, ou seja, a população jovem economicamente ativa é maior do que a dependente. Provavelmente, em curto espaço de tempo, isso não se repetirá. Temos o dever de disputar politicamente essa juventude, os jovens brasileiros, pois vivemos uma oportunidade histórica de ampliar a luta por direitos e colocar a juventude como protagonista nas formulações das políticas públicas. Os jovens hoje são sujeitos de direitos, sujeitos políticos e atores sociais, possuem necessidades específicas e singulares, são portadores de uma grande diversidade, com diferença de identidade, organização e expressão, com grande diversidade cultural, artística e política. As políticas públicas para a juventude devem possibilitar que esta vivência seja construída por meio de um intenso processo de desenvolvimento integral dos jovens, a partir dos seus interesses, potencialidades, desejos e direitos, respeitando e valorizando suas diferenças e, ao mesmo tempo, combatendo as desigualdades. Todo este cenário traz à tona a necessidade de um olhar mais forte, de um olhar cada vez mais amplo e de buscar soluções para mudar a situação de nossa juventude. Na elaboração dos programas de governo, é importante que os pré-candidatos do PT defendam a ampliação de espaços institucionais e a criação das assessorias, coordenadorias ou secretarias de juventude, com o objetivo de estimular cada vez mais a participação do jovem na política e implementar cada vez as políticas de juventude nos municípios. A criação também dos conselhos de juventude, em diálogo com a Câmara de Vereadores, para que tenha um órgão que fiscalize a efetivação das políticas de juventude nos municípios. É importante também o direito à cidade, à cultura, ao lazer e o tempo livre para o jovem, para que o jovem, além do seu estudo, além da educação, tenha um espaço para que possa viver a cidade, para que possa usufruir dos benefícios da sua cidade, com ampla mobilidade urbana, com transporte público de qualidade para o jovem, na defesa da meia entrada para essa juventude. Outro ponto importante é o trabalho decente para a juventude e a criação de mais empregos para os jovens, com igualdade e direitos entre homens e mulheres, bem como a ampliação do acesso à educação para esses jovens, principalmente a sua permanência nas áreas mais pobres do nosso país. Que o direito à educação seja próximo à sua residência, no campo, na cidade, nos bairros, para que estimule cada vez mais a presença dessa juventude nas escolas, respeitando cada vez mais a valorização da educação, a diversidade da juventude e a ampliação do acesso dos jovens nas escolas. Por fim, galera, é fundamental que os pré-candidatos e pré-candidatas tenham compromisso com o avanço das políticas públicas para a juventude nos municípios, estimulando cada vez mais o protagonismo dos jovens. Legenda Adriana Zanotto